A Receita Federal informou que dos 50 bilhões e 900 milhões de reais declarados no programa de repatriação de recursos do governo federal, 46 bilhões e 800 milhões de reais em multas de regularização e imposto de renda foram efetivamente pagos pelos contribuintes. Sete contribuintes respondem por cerca de 99% da diferença de 4 bilhões e 153 milhões de reais entre o total declarado e efetivamente pago. A Receita Federal informou que começou hoje a realizar os procedimentos fiscais e fazer a cobrança dos valores devidos. A partir de hoje nós iniciamos um procedimento de fiscalização para verificar a veracidade dessas informações e cobrar desses contribuintes o imposto de renda devido, já fora do programa, o imposto de renda normal, se for pessoa física, 27,5, mais a multa de ofício. O prazo para regularização de ativos no exterior foi encerrado no último dia 31 de outubro. Os contribuintes que declararam e não fizeram o pagamento estão excluídos do programa e para regularizar os recursos mantidos no exterior, terão de fazer o recolhimento do imposto de renda e pagar multa de regularização que pode chegar a 150% sobre o imposto devido e também poderão responder na justiça por falsa declaração. Se for o caso, representação fiscal para fins penais, se houver algum intuito de fraude e tudo mais.